Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui eu vou te mostrar tudo, tudo que você precisa saber para se tornar um especialista em Elastic Stack. Eu sou Eduardo Neves e na aula de hoje nós vamos falar sobre GROC. Isso mesmo, nós vamos trocar uma ideia sobre o GROC. O que é GROC? Como que a gente usa GROC? Para que serve o GROC? Mas antes da gente dar uma largada sobre o que é o GROC, para que serve o GROC, já larga aqui aquele like maroto. Aquela inscrição marota, já deixa no jeito aqui para a gente começar o nosso vídeo. Então vamos lá. Nós vamos começar o vídeo respondendo a pergunta que te trouxe até esse vídeo. O que é o GROC? O GROC é uma maneira de você pegar dados de log que não estão estruturados e transformá-los em algo estruturável e consultável. Isso mesmo, que tem capacidade da gente fazer consulta. Ele é uma ferramenta perfeita para log de Syslog, log de Apache, enfim, para qualquer tipo de log. Porque a gente consegue pegar algo que não é estruturado e aplicar parâmetros em cima dele para transformar isso em algo estruturado. Então a gente vai conseguir, ele é como se fosse uma grande expressão regular. Vocês vão ver aqui daqui a pouco como é que está ali por baixo as coisas do GROC. Ele já tem muitos padrões prontos, o próprio Logstash já vem com muito padrão de GROC pronto, que vai facilitar absurdamente a nossa vida. Então se é um negócio que eu posso pegar algo que não é estruturado e buscar coisas dentro dele, GROC e expressão regular são a mesma coisa? Então, sim e não, né? O GROC ele vai usar sim de expressões regulares por trás dele, porém ele cria alguns padrões para facilitar a nossa vida. Isso que é a grande diferença entre o GROC e a expressão regular. A expressão regular, ela vai demandar muito da gente um conhecimento amplo para dar manutenção, algo muito complexo. E o GROC eu faço essa complexidade uma vez, crio um padrão, que é um pattern, pego esse padrão e aplico esse padrão. Então fica muito mais fácil de eu conseguir compreender o que eu estou fazendo. Muitas vezes uma expressão regular, ela é de difícil compreensão. Então, quais são os tipos de padrão que existem no GROC? Existem diversos padrões, eu vou listar alguns aqui para vocês rapidamente, para você entender, mas depois eu vou mostrar com detalhe cada padrão desse. A gente tem padrões para logs de auditoria, para logs de firewall, para logs de raproxy, java, syslog, mcollective, monite, najos, nginx, postgri, redis, rub. A gente tem os GROC patterns, que são alguns padrões para facilitar a nossa busca geral. E a gente tem padrão para achar número, para achar inteiro, para achar palavra, para quebrar o que não é espaço. Enfim, para achar coisas entre aspas. A gente tem um monte de padrão já pré-pronto, que vai facilitar, mas assim, absurdamente a nossa vida. E aí, você deve estar se pensando agora. Então, por que usar esse raio desse GROC é extremamente importante para tratar a minha informação? Eu considero que usar o GROC é algo importante para você tratar a sua informação, se usar ele e não usar a expressão regular, principalmente pela facilidade de replicação. Porque alguém pode ter estudado muito bem a estrutura da informação, ter feito ali um GROC pattern, e outras pessoas vão ter a capacidade só de aplicar esse GROC pattern. O que é muito mais fácil, às vezes, do que ficar aplicando a expressão regular como um todo. E quando eu fizer alguma modificação no GROC pattern, ele já vai valer para todos os pipelines que estiverem usando aquele GROC pattern. Se eu estiver usando a expressão regular direto, quando eu fizer uma modificação, por exemplo, para pegar um caso a mais, que essa expressão regular não pegou, eu vou ter que alterar todos os meus pipelines. Então, o GROC, ele vai trazer para mim muito mais gerência, vai trazer para mim muito mais estruturação do meu trabalho. E para quem aqui já teve que fazer uma anutenção no meio da madrugada, de vez em quando isso acontece, não é sempre, mas às vezes acontece. Pegar uma expressão regular muito grande e tentar entender o que ela está fazendo no meio da madrugada, às vezes não é fácil. Então, às vezes, você teria um pattern GROC que vai facilitar muito você de entender o que você está fazendo. Então, aqui a gente vai mostrar alguns patterns e como que a gente trabalha esses patterns aqui nesse vídeo. E qual que é o grande benefício que eu tenho ao usar o GROC? Já comentei um pouco sobre esse benefício aqui no vídeo, mas o grande benefício que você vai ter mesmo, eu acho que é a manutenabilidade, né? A capacidade de ter um código manutenível, que as pessoas consigam utilizar ele de forma mais fácil. Então, por exemplo, às vezes você tem um usuário final ali, que vai fazer uma configuração no Logstash, um usuário com menos conhecimento de expressão regular, você passa para ele padrões já prontos, que ele só precisa aplicar e aprender a lidar com a informação dele. Vocês vão ver que é muito mais fácil, né? Você vai ver aqui eu lidar com esses padrões GROC na tentativa de quebrar uma informação, porque muitas vezes eu estou aí tentando usar expressões regulares. De novo, expressões regulares demandam um conhecimento muito grande, muitas vezes. Não é todo mundo que domina o uso das expressões regulares, né? E por que eu acho que você não deva usar expressão regular dentro do seu pipeline de GROC? Porque você vai ter dor de cabeça na manutenção disso. Você vai ter dor de cabeça na replicabilidade disso. Ter pessoas com conhecimento e capacidade de replicar isso vai ficando cada vez mais difícil. Faz a pergunta. Quantas pessoas à sua volta agora, sentado no seu trabalho aí, sabem de expressão regular? Eu garanto que são pessoas que têm um ótimo conhecimento. Eles vão dar um tapinho ou outro aqui na expressão regular, mas realmente entender de expressão regular são pouquíssimas pessoas. Eu falo para vocês porque eu ralo com expressão regular às vezes. Então, o GROC, ele traz essa facilidade muito grande para a gente conseguir estrinchar uma informação de forma bem simples, né? Agora a gente vai compartilhar aqui uma telinha para a gente começar a brincar de GROC. Vamos lá. Vamos compartilhar no meu Google Chrome aqui com vocês, nosso amigo GROC Debugger. Vocês estão vendo aqui... Primeiro eu vou mostrar por onde a gente pode começar com o GROC. Se você já tem o Elástico instalado aí, seu Kibana rodando, você vem aqui em DevTools, né? Dentro do Kibana, você vai ter aqui no cantinho um GROC Debugger. Antes, você vai poder colocar aqui seu exemplo de dado aqui, seu padrão GROC aqui e simular para ver como é que seus dados vão sair. Aqui, às vezes, é um pouco difícil. Então, tem um carinha chamado GROC Debugger que está no Heroku. Esse cara te ajuda um pouco. Você pode colocar o teu input aqui, fazer seu pattern aqui e ele vai te dar o resultado aqui. Eduardo, mas é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Porém, nós temos aqui os patterns que vão ajudar a gente a gerar, né? Esses aqui são os patterns. Então, a gente tem tipo um help aqui do lado para nos ajudar. Vamos pegar aqui o exemplo do GROC Patterns aqui. Vamos pegar aqui o pattern de IPv6. Então, eu quero achar um IPv6. A expressão regular para achar um IPv6 é essa pequena expressão regular aqui. Se eu tiver que buscar no campo aquilo que foi IPv6 ou IPv4 e eu tiver que colocar isso aqui dentro de um código meu do Logstash, por exemplo, isso aqui de IPv6, isso aqui de IPv4, quando alguém abrir esse código, essa pessoa vai ter uma certa dificuldade em entender o que está acontecendo. Porém, se eu usar aqui o pattern IP, que ele inclui IPv6 e IPv4, tudo fica muito, muito, muito mais fácil. Vou pegar um exemplo para vocês aqui. E eu vou botar um IP que é 10.1.2.23, né? E eu quero, por exemplo, pegar esse IP aqui. Eu posso vir aqui, fazer isso aqui e voilá! Ele já me traz aqui o IP. IPv6, não tem. IPv4, isso aqui. Se eu tivesse o IPv6 aqui dentro, ele já me traria esse IPv6. Então, é muito mais fácil eu usar esse %IP do que muitas vezes eu usar esse cara aqui, que eu teria que fazer algo que seja ou isso, ou isso aqui. Então, o Groker traz essa facilidade, né? E também traz a facilidade de a gente criar os nossos padrões, né? Todos os padrões aqui, eles foram criados a partir de expressão regular. Vamos pegar, por exemplo, aqui o CoatedString. Então, eu quero achar aqui, vamos pegar aqui, banana, maçã, maçã, frutas legais. Eu venho aqui e coloco aqui o... Vamos pegar ali aqui, vamos pegar ali, vamos pegar ali, vamos pegar ali, vamos pegar ali, vamos pegar ali. CoatedString, por exemplo, muito mais fácil. E aqui eu tenho o que está entre as aspas, o que está putted, né? Está entre aspas, ele já tirou isso para mim. Então, se eu precisasse pegar essa informação dentro de um log, eu teria muito, 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 muito mais facilidade. Outro ponto interessante que, por exemplo, nesse Groker Debugger aqui, a gente tem esse cara aqui chamado Discover, onde ele me ajuda a tentar descobrir que padrões de Groker eu posso ter. Então, 10.1.2.23, 34, traço, logs da manhã, traço, 24, 03, 2020, 2023. Eu dou um Discover aqui, o que ele vai tentar? Ó, ele falou que para quebrar cada um desses caras aqui no campo, eu tenho que usar o LRLCost. Ah, Eduardo, mas aqui não é o IP. Ele achou que é isso. CoatedString, que é o QS, e Date. Pô, será que isso aqui dá certo? Vamos pegar esse cara aqui. Vamos colocar aqui. Vamos pegar este cara aqui. E colocar ele aqui. E a magia do Natal acontece, ó. Meu IP, meu HostName, ah, que é o LRLCost aqui, ele vai trazer mais detalhes, né? IP, IPv6, IPv4, Porta, CoatedString logo da manhã, CoatedString, Date, DateUS, mês... Dia, ano, data, formato europeia. Então, ele quebrou essa informação minha aqui em algo muito mais estruturado, com muito mais facilidade de eu conseguir entender esse processo. Então, aqui eu posso ter diversos logs, né? Vou pegar aqui um exemplo de log aqui. Vou pegar aqui, deixa eu buscar aqui rapidão. Log de Apache. Deixa eu buscar um exemplo de log de Apache aqui, pra gente usar. Aqui, em altas cortes marciais aqui, eu quero pegar um exemplo de um log de erro do Apache. Um log de access log do Apache. Achei aqui um log de access log do Apache. Colei aqui um log de access log do Apache. Pô, não dá mético isso aqui. E se eu fosse aqui no nosso digníssimo... Cara, o que ele traria pra mim aqui? Descubra. Olha só. Ele já quebraria assim esse log aqui. E se eu fosse aqui no Grok Debugger, eu posso vir aqui, eu posso procurar aqui. Vamos ver, 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 vamos ver... Log format, syslog, http, common Apache log. Será que esse common Apache log aqui, ele serve pra mim? Vamos ver aqui. Common Apache log. Opa, mas assim não vai dar, né, Eduardo? Aí você tá forçando a amizade. Assim, será que esse common Apache log vai quebrar esse log aqui pra mim? Não quebrou esse log do Apache. Vamos ver, será que esse é um log que ele é um log que não é simplesmente um common? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então a gente tem o combiner do Apache log. Será que esse é um log combiner? Se não for também, a gente vai ter que acreditar no nosso digníssimo... Cara lá, ó, também não é um combiner. Olha só, esse é um log do Apache Marotops. Não peguei o melhor exemplo desse planeta. Então a gente vai ter que usar... Opa, a gente vai ter que usar o exemplo aqui do nosso discover. Então se eu pegar esse cara aqui, ó... Vai ver que é o IP... Tem esse número aqui, ó, isso aqui tá errado aqui, tá vendo que tá travado nisso aqui. Então esse aqui é um número... Não é o melhor jeito da gente quebrar esse cara aqui, ó. Que ele pegou o código 500. Ele quebrou essa informação aqui no nosso discover. Mas não é a melhor informação. Então a gente teria que entender o que nós temos em cada um desses logs aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um formato de log que esteja dentro de um padrão aqui do Apache. Eu até tenho o primeiro log que eu vi na internet e saí. É como um Apache log. Isso que dá você não ter um exemplo pronto durante a sua aulinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se não tem um aqui. Valendo! Esse cara aqui me parece... Me parece um combiner. Valendo! Aê! Uhul, foi os tambores. Ó, combiner da Apache log. Com o Apache log ele segurou. Client IP, hostname. E aqui ele traz tudo, ó. Timestamp do log, mês, minuto. O verbo HTTP, a request, a versão do HTTP. Traz aqui a resposta do HTTP, os bytes, o refer que tá vindo. Tudo que tá entrequota de string, o agent. Então, aqui ele já quebrou pra gente muito mais fácil do que se eu tivesse tentando. Então, isso aqui dentro do meu logstash no filtro de Groktar. E só isso aqui, ó. Combiner da Apache log. É muito mais legível para nós humanos. A gente sabe o que tá acontecendo. E também ele é muito mais fácil da gente digerir. E só pra você ter uma ideia, se eu jogar esse cara aqui, ó. Que a gente fez aqui no Grok Debugger. Mas se eu vier no próprio Grok Debugger também do Tibana. Também é funcional da mesma forma. Então, vem aqui no Tibana. Vou dar um simulated. Ele me traz aqui até mais limpinho. Só porque eu realmente irei precisar. E eu posso também fazer meus próprios custom patron aqui. Que se eu tiver algum tipo de dado que não tá quebrável dentro do meu... Do meus patronage de Grok já pronto. Eu posso criar o meu. Ou se eu fizer um padrão muito complicado. Como, por exemplo, se a gente vir aqui. A gente vai ver que como o Apache log. Ele é um conjunto de IP or host e user. Então, são padrões que já existem. HttpDate, que é um padrão que já existe. O verbo Http é uma palavra. E aí ele venga isso e coloca dentro de common Apache log. E aí ele pega o common Apache log, por exemplo. Como ele tem refer e agent que tá sob o quoted string. Ele cria um combined Apache log. Então, se você tiver algum log. Que pode ser um combined mais alguma outra coisa. Você coloca combined. Você cria um pattern que é o combined mais aquela outra coisa que você quer. E coloca isso com um pattern seu. Que seria meu pattern, por exemplo. E gera o seu próprio pattern. Pra você poder usar e facilitar o processo de manutenção do seu código. E replicabilidade do seu código. Bom, pra gente criar um padrão nosso. Pra gente ter o nosso padrão. Vamos pegar aqui. Eu vou explicar como que a gente facilitaria essa vida. Então, aqui eu tenho o meu cara aqui. Que é um IP traço uma mensagem. Então, eu poderia fazer isso aqui. Começar aqui com IP. Resposta. Para host. Aí eu pegaria isso aqui. E colocaria aqui um outro pattern. Esse pattern é um padrão do LogTest. Acho que é um grid data. Ou seja, pega todo o resto aqui. Eu colocaria o nome aqui de dados. E dou uma simulada aqui. IP e dados. Aí eu não quero manter isso aqui. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui. Meu pattern. Meu pattern é o quê? O que é o meu pattern? Meu pattern é... IP. Resposta. grid data. Dois pontos. Dados. Vou botar o outro nome aqui. Só para a gente... MSG. Só para a gente ver que ele está usando o padrão aqui. Aí eu venho aqui. Faço esse campo. Meu pattern. Term. Então, simulate. Opa, tivemos um erro. Ouro. Patterns. Dois. 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 Vamos copiar aqui. IP. Trim de data. MSG. Meu pattern. Meu pattern. Simulator. Aqui. Pronto. Então, é meu pattern. Espaço. O pattern que eu quero. Eu posso usar ele aqui. Então, aqui eu poderia alterar esse padrão aqui. E as coisas irem evoluindo de acordo com o que eu altero esse padrão. A gente vai ver dentro do Logstash. Onde eu coloco meus padrões de GROC mais para frente. Mas é só para você entender um pouco do poder dessa ferramenta. E o quanto ela pode nos ajudar durante o nosso trabalho de estruturar dados. Beleza? Aquele abraço. Se inscreve no vídeo. Já larga aquele like. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado.